O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apresentou hoje os números do Censo do Sistema Único de Assistência Social referentes a 2010. O levantamento mostra um crescimento de 20% no número dos CRAS e de 32% na quantidade dos CRAS em todo o país. Carlos Alberto tem 46 anos. Ele mora na cidade estrutural, região de baixa renda do Distrito Federal. Há um ano sofreu um acidente, ficou sem condições de trabalhar e precisou procurar uma unidade do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, onde recebeu o auxílio vulnerabilidade. Consegui comprar um cavalo para mim e depois o meu cavalo faleceu, morreu. Então, aí eu estou aqui de novo para ver se consigo outro auxílio vulnerabilidade, para ver se consigo conseguir outro animal, porque é a minha ferramenta de serviço. O auxílio vulnerabilidade é concedido em nível de urgência, quando você tem uma contingência, quando uma família passa por uma contingência, ele é concedido. Os CRAS e os CRAS fazem parte do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que existe desde 2003. Para saber como está o atendimento desses centros, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou um censo. A pesquisa mostrou que dos 5.565 municípios brasileiros, 129 ainda não têm CRAS e 25 municípios ainda não aderiram ao Sistema Único de Assistência Social. Segundo o levantamento, o SUAS atende 61 milhões de pessoas. Mais das 16 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil, entre 1,5 milhão e 2 milhões ainda não são atendidas pelo Sistema Único de Assistência Social. Nós teremos agora um aporte de população identificada na busca ativa do Plano Brasil Sem Miséria. Essas pessoas necessariamente devem ser direcionadas a esses equipamentos públicos. Muitas delas já estão inscritas no cadastro, mas algumas outras não. E depois se faz um levantamento desse perfil e uma identificação da necessidade do acompanhamento. A pesquisa também mostrou que o número de centros de referência em assistência social aumentou de 430 em 2003 para 7 mil neste ano. Já o número dos CRAS, os centros de referência especializados em assistência social, passou de 200 para 2 mil. O passo subsequente e que vai dar consistência para a atuação da política de assistência no Plano Brasil Sem Miséria é conseguir atingir a cobertura. O número proporcional de equipamentos e equipes para o número de pessoas a serem acompanhadas. O censo do MDS pesquisou o atendimento em mais de 4 mil municípios. O SUAS completou 6 anos de funcionamento no último dia 15 e agora o sistema é lei, sancionada pela presidenta.